Uma bela jogada tocou o Danilo, pode ser uma grande chance da equipe do Atibaia, Danilo cortou, bateu! Gol do Atibaia! Bola, já sai reposicionando, lance bem esquisito, quase, quase chegou no Rio Claro, e olha o Danilo, que jogada do Danilo, vai pela linha de fundo, mais um corte, o que é isso? O pai tem passado mesmo, tocou para trás, chegou no Paraíba, esperou a passagem do Renan! Danilo domina, bela a fita do Danilo, como é habilidoso, mais um drible, toca no Carlinhos, Carlinhos colocou no Paraíba, vai para cima, toca no Paraíba, a bota escapa, chega no Danilo, o camisa 10 domina, bate para o gol! Falei! A função, informar e cornetar! O Ponsa ganhou marcando por sinal, viu Henrique? Olha quem vai descendo, é o Danilo! Ele toca para o Paraíba, entra na área, bate, trava na zaga, sobrou o Carlinhos, ai papai! Na trave, Danilo, meu Deus, a bola não entra! Mas ela sobra linda com o Paraíba, ele abre de novo no Danilo, pode colocar de novo, até aprender na área do Rio Claro, belo, corte, linda, jogada do Danilo, cruzamento, sobe a zaga! Muito boa, o campo foi irrigado o momento antes da partida começar, todo o pessoal aqui, deixa também um abraço ao Laureto, ao Michel, baseado aqui, ajuda bastante aqui a Água Santa, e agora também cedendo espaço para o Atibaia, que tenta mais um ataque, ela vai chegar no Ronaldo, ele tocou no Carlinhos, ele consegue o domínio! Chega! Preciso! Tá demais, tícara catita na área do Atibaia, Carlinhos, sobe bem, Ronaldo, deixa no Danilo, Danilo dessa vez descendo pelo lado esquerdo, ele dá o tapa na frente e ninguém pega! Puxa, prender mais um tícara catita lá na área, sobe bem, Carlinhos, mais uma vez, e o Danilo pode armar um belo contra-ataque para o Atibaia! Vai o Camisadeza Danilo, que fez o primeiro gol, o Guilherme esperou o Guilherme passar, ele acha a bola para o Ronaldo, foi muito forte, mas o Ronaldo vai chegar! Ronaldo... A Santa, o Carlinhos sofreu a falta, mas deu vantagem, chega de novo no Danilo, ele corta, puxa para o meio, deixou no Paraíba, bateu! Com muitos gols e que esse começo de entusiasmo de ambas as equipes se transforma em gols da partida! E o Danilo de novo, ele tenta, a bola é boa ali para o Ronaldo! Vai descendo agora mais uma vez a equipe do Atibaia, chega no Danilo, Danilo faz o rodopio, volta mais atrás ali! No pagode ali na área do goleiro Farlay, é o Danilo, opa, ele preferiu tocar com o Carlinhos, o Carlinhos bate mascada, a bola vai sobrando o Farlay! As laranjas, tá, rola a bola, vem com a gente, é o FBF TV, este é o meu jogo! Eita, o André vira completamente, joga aqui com o Rocha, chega bem, o autor do gol, o Danilo! Sendo a equipe do Atibaia, com o Guilherme, Guilherme domina, ele abre com o Danilo, o Danilo de novo no Guilherme, rasga! Renan, ele chega no Danilo, belo passe de evento do Danilo, essa bola que o Paraíba tem de bem em cima do banco de reservas do Rio Claro, treinador, tá meio bravo! O time tentando dar a melhor instrução, enquanto isso o Atibaia vai tocando bola, mais uma vez o Carlinhos, ele tenta um passe mais a freiração, continua muito apertado ali com o Guilherme, e rouba a bola a equipe do Atibaia, tenta agora o contra-ataque, vai se aproximando ali o Ronaldo, tenta um passe em profundidade para o Gledson, vai bem ali a zaga do Rio Claro, tentando sair com o Gleison, também atacante do Rio Claro, mais uma bola perdida, chega em Renan, olha o Atibaia chegando, rasga bem a zaga do Rio Claro! Então, 17 minutos, ainda tem... Música Música Música